Oi pessoal, eu sou a Jassi e esse é o meu primeiro vídeo de perguntas e respostas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo depois de não conseguir responder as perguntas das pessoas que estavam me enviando. Eu não consegui responder em alguns vídeos, então eu resolvi fazer esse especificamente só para responder algumas perguntas. Eu deixei disponível na página e no Instagram, quem quisesse me mandar perguntas, tá? Se eu não conseguir responder tudo, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em duas partes, ok? Então, vamos lá? Bom, vamos à primeira pergunta. Essa é do Fábio Alves. Oba, primeiramente, sou muito seu fã. Eu te considero um ícone de referência e influência do estilo negro. Como foi para você essa mudança de hoje ser vista como uma referência para muitas meninas e meninos também? Gente, influência do movimento negro. Estilo negro. Fábio, você é demais. Você é lindo. Bom, olha só, eu não vejo como, olha, a pessoa mais referência, top das referências, não. Mas eu acho que tem que ter um apoio de nós mesmos para nós, sabe? De nós para nós. Porque a gente tem que lutar. A gente tem que dizer, negro, você é bonito também. Você é lindo, seu cabelo é bonito. Tem que ter alguém dizendo para você isso. Porque, muitas vezes, você simplesmente não se sente assim. O mundo te diz o contrário. Então, para mim, eu tenho muitas pessoas como referência também. Eu falo coisas aqui que, para mim, pode ser normal do meu convívio. Mas, para outras pessoas, pode ser esclarecedor, pode ser libertador, sabe? É isso que eu tenho como feedback de algumas pessoas que vêm me dizer. Poxa, obrigada pelo que você disse. Você me deu uma força que você nem imagina. Estou me sentindo muito bem por conta do que você disse. Então, isso são pequenas coisas, são as coisas sutis que eu faço, que eu digo, que funcionam, sabe? Que fazem parte do nosso dia a dia. E, às vezes, eu não me dou conta disso. É bem pequeno. O que eu estou fazendo é bem pequenininho. É um grãozinho de areia. Mas já vale muito a pena saber que eu estou mudando a vida de muita gente com pequenas atitudes. Porque é isso que vale. Porque tem muita gente que não faz nada. Simplesmente nada. Porque acha que só vai fazer alguma coisa, só vai mover alguma coisa, se fizer uma coisa muito grande. Gente, se você não começar por baixo, se você não começar fazendo pequenas coisas, se você não começar tendo pequenas atitudes, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque ninguém começa do topo. Ninguém. Ninguém começa do topo. A não ser que a pessoa seja beneficiada e tenha um privilégio e tal. Mas, tirando isso, ninguém começa do topo. Para você começar, sem começar, ó, caminhando embaixo. Então, pequenas atitudes já valem. Então, ser tomada como referência, para mim, o orgulho é uma... Não é ser que eu sinto. É uma coisa muito boa. Saber que eu estou no caminho certo. Próxima pergunta é da Marília Costa. Já, se você já sofreu preconceito ou bullying por causa da sua cor e cabelo na época da escola ou em outros lugares, se sim, como reagiu? Marília, sim, eu sofri muito preconceito, muito preconceito na época da escola, no trabalho. E, assim, isso não vai acabar tão cedo. Como é que eu reagi? Na época da escola, eu era bem, bem, assim, fraca, vamos dizer assim. Eu não sou a pessoa mais forte do mundo. Eu não sou o Hulk. Eu gostaria de ser o Hulk. Eu não era a pessoa mais forte, não tinha tanta fibra, não tinha força para poder aguentar o que as pessoas me falavam. Eu não tinha. Eu era fraca, muito fraca, assim. Eu era influenciável. O que eu fazia? Eu só chorava. Eu chorava. Ia para casa triste. Como é ser uma das únicas negras da sua sala e você ter que lidar com isso? Ter que lidar com a diferença, ser diferente. Todo mundo tem cabelo liso e você ter o cabelo crespo, você ter o cabelo cacheado. Isso é muito diferente para as pessoas. Mas como as pessoas vão lidar com isso? Agredindo. Porque as pessoas fazem isso, elas são assim. Eu não sabia lidar com isso quando era pequena. Agora eu sei, agora eu sei me impor, eu sei dizer, não, está errado. Meu cabelo não é ruim. Eu não sou feia porque eu sou negra, meu nariz é largo e ele não é feio por causa disso. Isso que você está fazendo é racismo. Vamos parar? Porque antes eu não conseguia fazer isso. Antes eu não tinha... Eu não posicionava, não fazia nada. Eu só sabia ficar triste, sabe? E como conversar com pessoas da sua família ou amigos seus que concordam com essa atitude e tentam usar de eufemismo para poder dar outro significado para o racismo. Poxa, não é racismo, pera lá. É bullying, né? Porque antes eu sofri isso na escola e não era racismo. Agora é. Não, na verdade sempre foi racismo. Sempre foi. Você discriminar alguém pela cor sempre foi racismo. Chamar de macaco sempre foi racismo. Não é porque antigamente ninguém reclamava, antigamente as pessoas aceitavam que não era racismo. Tá? Vamos lá, vamos acordar porque, ó, 2016 e assim, continua com as pessoas dizendo que o racismo não existe, é só mimimi. As pessoas estão reclamando demais. Vai lavar uma louça. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O racismo, ele é invisível. Ele é muito sutil. Por isso que ele vai ser muito difícil de ser combatido. Porque nunca foi racismo. Nunca foi. Ah, porque fulano foi xingado de macaco. Pera lá, não é racismo. Ah, não é racismo. Como é que você vai combater o racismo se nunca é racismo? Se é sempre alguma coisa maluca que você está inventando na sua cabeça, né? Então, próxima pergunta, da Kimberly Oliveira. A Kimberly é uma linda, ela manda muitas mensagens pra mim no Instagram, adoro. Jás, primeiro, não preciso nem dizer que te acho diva. Gente, eu sou diva. Arrasei. Obrigada. Obrigada pela representatividade, por ser essa referência feminista negra pra mim e muitas meninas. Meu questionamento é pra saber qual o seu posicionamento sobre a ditadura do crespo e cacheado, já que é sabido que existem algumas moças que usam do feminismo negro pra tentar fazer as meninas usarem somente o cabelo natural, tirando assim a liberdade das meninas e meninos de fazerem o que querem com o cabelo. Seja fazer chapinha, trança, dread, apliques, te adoro, guria. Também te adoro, adoro. Então, o que eu acho sobre isso? Não existe uma ditadura do crespo e cacheado. Não existe. Nunca vai existir. Ninguém vai chegar pra você, olha, eu, infelizmente, pra você conseguir essa vaga de emprego, você vai ter que ali dar uma cacheada no seu cabelo, né? Vai lá dar uma encrespada, bota uma trança, não sei, porque assim não dá. Seu cabelo tá muito liso, você não vai conseguir emprego em algum lugar nenhum. Tá vendo como é que quando eu coloco a situação ao contrário, não acontece? Nunca vai acontecer? Não vai. Não existe ditadura do crespo, não existe ditadura do cacheado. A pessoa não vai dizer pra você, olha, você tem um ótimo currículo, mas você passou na entrevista e segunda-feira vamos precisar que você cacheie o cabelo, porque é o padrão da nossa empresa, tá? Cabelo cacheado, cabelo crespo, é o padrão da nossa empresa. Não acontece. Não acontece. Não existe essa tal ditadura que as pessoas estão querendo afirmar que existe. Mas o que acontece? As pessoas estão se libertando da química, estão se libertando, as pessoas estão tendo mais liberdade e autoaceitação. Isso é ótimo. Continuem assim, continuem se aceitando. Só que tem pessoas que estão dizendo, olha, pra você ser negra completamente, você precisa ter o cabelo crespo, você precisa ter o cabelo cacheado, você precisa ter o cabelo natural, você não pode passar nenhum tipo de química. Gente, isso não existe. Eu não vou influenciar ninguém a fazer isso. Eu não vou dizer pra pessoa o que ela tem que fazer com a própria vida. E ela não vai ser menos negra, ela não vai ser menos ativista se o cabelo dela for liso, se o cabelo dela for alisado. Tudo bem que existem vários fatores que explicam o porquê da pessoa ainda querer alisar o cabelo. E aí não sou eu que vou dizer pra pessoa isso. Tenho várias amigas do movimento, ativistas, que usam cabelo liso porque sim, porque elas querem. Elas sabem muito bem quais fatores estão por trás do cabelo liso, quais fatores estão por trás da negra querer alisar o cabelo ainda. E o que que tá por trás disso, o que acarreta isso. Mas, eu vou dizer pra pessoa, a pessoa tá ali, ativista no movimento, ela tá fazendo a parte dela, entendeu? Ela não é menos negra, ela não é menos militante se ela tiver o cabelo liso. Tem que parar de fazer isso. Porque eu mudo de cabelo toda hora, eu coloco cabelo liso se eu quiser. E eu não vou ser menos negra por causa disso. Sinto informar as pessoas que dizem que eu vou ser menos negra, que a minha palavra vai ter menos força se meu cabelo estiver liso. Não vai ter menos força, não vai. Tudo bem que eu vou atingir um número maior de pessoas se meu cabelo estiver crespo. Vou atingir um número maior de pessoas crespo se meu cabelo estiver crespo. Só que não funciona desse jeito. A pessoa não vai deixar de ser negra, a pessoa não vai ter menos força no movimento negro se ela alisar o cabelo, se ela usar uma lace lisa. Isso como eu uso, por exemplo. Eu uso lace, adoro lace. E assim, não vou deixar de usar lace e também se eu usar, não vou deixar de ser negra. Tá? Eu não vou deixar de sofrer racismo se eu usar lace. Eu não vou deixar de sofrer racismo se meu cabelo for liso. Pelo contrário. Eu sofri muito racismo e as pessoas continuam sofrendo, mesmo com o cabelo liso. Então, vamos parar com isso de dizer que a pessoa vai ser menos negra se ela alisar o cabelo? Deixa cada um ser livre. Não estão lá pregando a liberdade, cada um é obrigada, cada um faz o que quiser o próprio corpo. Então, é isso. Tá bom? Bem, próxima pergunta da Luísa Peixoto. Luísa, minha amiga linda, maravilhosa. Qual a melhor parte de ter feito transição capilar? Gente, a melhor parte foi a liberdade. Foi eu saber que existe outro tipo de cabelo, existe outra textura, que meu cabelo não é feio, como diziam pra mim. Estavam mentindo pra mim quando disseram que meu cabelo era feio. Que a sua raiz tá crescendo, alisa logo, porque tá aparecendo já, ó, já tem um centímetro aí de raiz, vamos alisar. Não, foi essa liberdade de, eu não aliso porque eu não quero, se eu quiser alisar o problema é meu, sabe? Mas é uma liberdade que me deixou extremamente diferente. Meu posicionamento quanto a cabelo mudou totalmente depois que eu me aceitei. Assim como as pessoas têm essa visão do cabelo crespo de ser isso, do que ser aquilo, Aqueles milhões de xingamentos que as pessoas têm, que elas têm uma mente fértil, vou te dizer, hein, Pra poder inventar xingamento racista que eu vou te contar. Mas, eu interiorizava isso. Às vezes eu agredia iguais, porque me ensinaram a agredir os iguais, porque me ensinaram que era feio. Então, a partir do momento que eu me aceitei, que eu falei, meu cabelo é crespo, eu vou deixar ele crescer, vou, uuuh, uuuh, árvore, uuuh. A partir desse momento, eu parei de dizer essas coisas, sabe? Pras pessoas, que seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo. Gente, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, cada um tem um cabelo, ninguém nasceu igual. Seria muito chato, né, se fosse todo mundo igual. Seria horrível, seria chato, seria muito chato. Seria chato pra caramba, sério, seria muito chato. Se fosse todo mundo igual. Ainda bem que é todo mundo diferente. Por que as pessoas não amam a diferença? Por que as pessoas simplesmente não aceitam? Você não precisa, olha, eu te acho muito lindo, você precisa dizer isso pra ninguém. Se você respeitar, já é um grande passo. Se você não dizer pra pessoa que o cabelo dela tá parecendo isso, aquilo, aquilo, outro, 300, blá, blá, blá. Se você não dizer, tá ótimo, tá ótimo. Se você se desconstruir, aí, minha filha, é maravilha, 7, maravilha, 8, 9, 10, é uma maravilha do mundo. Você se desconstruir, você é pessoa branca, pessoa que não é crespa e não encaixada. Aí, meu amor, aí é uma coisa maravilhosa. Então, quando eu passei pela transição, foi uma fase muito ruim, foi uma fase muito difícil. Todo mundo sofre na transição, porque as pessoas ficam, quando é que você vai me dar esse cabelo aí, ó? Tá aparecendo já, você não vai fazer uma coisa não? Aí, a mãe, a pai, a família, a irmão, todo mundo, não importa qual o grau de parentesco. Todo mundo vai achar um defeito no seu cabelo. Meu amor, não adianta. Vão achar um defeito no seu cabelo. Vão achar. Vão achar. E isso é uma aprovação. E isso é tipo jogos vorazes, sabe? Você tem que passar por aquilo, tem que sair vivo. Porque é muito complicado. Você sai com a estrutura toda diferente. Quando você entra na transição capilar e quando você sai, você é outra pessoa. Porque é uma força que se cria, é uma resistência que se cria a esses comentários, a esse racismo diário. Que você sai totalmente diferente. Então, eu sou totalmente de a seara, diferente de quando eu entrei na transição capilar. Eu sou totalmente diferente. Eu era frágil, eu chorava com comentários ridículos. Eu simplesmente chorava. Hoje em dia, não. Bato no peito e digo, meu amor. A pessoa já entende, né? Porque só isso aqui, ela já entende. Não preciso falar mais nada. Gente, são muitos comentários. São muitas perguntas que eu tenho aqui. Então, como eu disse, eu vou separar em dois vídeos para poder não ficar muito longo. E às vezes as pessoas não assistem, como eu vi aqui no analítico do Google. As pessoas não ficam muito tempo nos vídeos. Então, eu vou separar em duas partes. Tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.